Aham, 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 estou triste, aonde eu vim parar? Estou muito triste, cadê os meus amigos? Quem é esse senhor azul aqui? Vocês sabem galerinha, deixa aqui naquele like. Aham, estou muito triste, deixa eu ir procurar os meus amigos. Aham, estou muito triste. O que será que estamos fazendo por aqui? O que será que iremos encontrar? O que será que iremos achar? Estou muito triste mesmo Quem será que tem pra cá? Quem será que tem ali? O que é isso que nós achamos aqui? O que é isso? Achei um quadrado, grudou na minha boca Acho que eu estou com doce na minha boca Vamos lá Galerinha, se vocês querem me ajudar Deixando aquele like e se inscrevendo no canal Segue a gente aqui, galerinha Mais um grudou na minha boca Eu não sei o que está acontecendo comigo Por favor, nos ajude Porque estamos presos neste lugar aqui O que será que a nossa Ryler está pensando? Deixa eu ir lá em cima ver o que eu posso fazer Quem é aquele azulzinho ali? Ele está querendo me pegar Ah, acho que ele quer me comer Ah, ele é um monstrinho Ele é um monstrinho Ai, que susto Oi, gente Oi, gente Estou muito triste Eu estou muito triste aqui Tem uma coisa no meu rosto Eu não estou aguentando Está doendo Você não quer me ajudar? Quem é aquele senhorzinho azul? Ele é da mesma cor que eu Ele não sabe que eu estou triste Que eu estou sem os meus amigos aqui Eu preciso de muita ajuda Deixa eu ver o que é aqui para cima O que é que tem aqui para cima Ah, estou muito triste Muito mesmo triste Alguém vai me ajudar? Deixa eu ver o que isso aqui faz Ah, coloquei ali Saiu da minha pele Ah, muito obrigado pela ajuda Senhor quadrado Estamos todos tristes com isso Cadê ele? Estou muito triste mesmo Estou até com medo Gente, como é que sai daqui? Gente, que tristeza que eu estou Preciso de ajuda Estou muito triste mesmo Por favor, alguém me ajuda Esse senhor ainda está atrás de mim Será que ele é o rei daqui? Por que ele tem a mesma cor que eu? Será que ele também está triste? Vou lá falar com ele Para ver se ele também está triste Gente, onde será que a gente está? O que a gente tem que fazer? O que tem para cá? Não tem nada Onde é a saída, gente? Nos ajudem Nos ajudem deixando aquele like Ajude a gente, galera Ah, vi um pontinho de luz lá Ah, tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Peguei Ah, grudou de novo Estou muito triste Eu vou lá deixar essa caixa Vocês poderiam nos ajudar Deixando aquele like Obrigada, viu? Aqui quem fala é a tristeza Aqui quem fala é a tristeza Deixa aquele like Se inscreve no canal Para nos ajudar Por favor Estou muito triste Nossa, tem flores aqui Isso quer deixar me entristecer Mais ainda? Ah, ela tem flores Ela solta flores Ai, que linda que ela é Mas eu estou triste Não sei Porque eu estou muito triste mesmo Alguém nos ajude A sair daqui Por favor Pronto Vamos Venha comigo Mas saiba que eu estou muito triste Tá? Vai por aí Que eu vou por aqui Ai, aquele usuzinho De novo Atrás de mim Olha lá Eu achei um biscoito Alguém quer biscoito? Ah Estou muito triste Eu preciso de ajuda Por favor Quem é esse senhor aqui também? Ele nunca ajuda a gente Deixa eu ver o que faz com isso aqui Alguém quer biscoito? Ah Coloquei o biscoito aqui Ai Estou triste Preciso achar os meus amiguinhos As minhas amiguinhas Alguém viu a Ryder por aí? Estamos fazendo bastante amizades aqui Estou triste Ele quase me pegou Aquele outro senhor ali Ô senhor O senhor está doente Porque o senhor está verde O senhor é amigo da Nojinho Ela é minha amiga Isso mesmo Alguém viu a Nojinho? Nojinho 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 Estou com saudade Nojinho Cadê o meu amigo Raiva? Ó Será que local que é esse? Estamos sendo vigiados Onde a gente está Aí estou Estou muito triste Muito mesmo Já sei galera Para vocês me animar Sabe o que vocês podem fazer? Deixar aquele like E compartilhar E se inscrever no canal agora E vocês vão me animar Tá bom? Em 5 4 3 2 1 Aê Obrigado E obrigada Agora estou mais feliz Ah mas já passou Estou triste Estou super triste Preciso achar os meus amigos Vamos lá ver Se alguém vai nos ajudar Ai 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 O tristezo Será que ele é o tristezo E ele está muito triste Querendo vir atrás de mim? Deixa eu correr dele Porque ele está muito tristonho Que lugar que é esse? É um esgoto? Não Não é um esgoto É um laboratório Será? Vamos dar uma olhadinha O que será que a gente acha Tomar banho aqui? Tomar banho é bom né galera? Ai eu vou para lá de novo Estou perdida Estou perdida Estou triste Muito Muito triste mesmo Pronto Será que para me dar uma animada E eu conseguir ligar a televisão? Não liga Vou tentar de novo Não liga galerinha Será que faz para ela ligar? Não quer ligar Estou mais triste ainda Ai Vamos ver o que tem que fazer agora Mas saiba que eu estou muito 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 triste mesmo Não consigo achar os meus amiguinhos E as minhas amiguinhas E os meus amigões O que será que a gente tem que fazer agora? Olha lá Aquele senhor de novo Ele não para de me seguir O que será que ele quer comigo? Vou esconder aqui Que eu estou triste Estou muito triste Me ajuda Deixando o seu like Ai eu fico feliz Não Só que não Estou triste ainda Cadê o senhor azul? Ai Quem andou pegando as lâmpadas? Ai Pegamos uma Ai meu olho Cadê as lâmpadas? O que será que eu tenho que fazer com essas lâmpadas? Ai Aquele senhor Ai Ele ali está me vigiando Estou falando para vocês Que ele está me vigiando Eu não aguento ficar dentro dessa caixa Porque eu tenho um baita de um cabeção Vou subir de novo Ah Ele de novo ali Vou entrar de novo nessa caixa Será que quem é? Quem será que é esse? Será que a gente fez aqui A gente apertou algum botão O que será que a gente tem que fazer aqui? Seguir esse foguinho? Ai Mas eu estou muito triste Porque eu estou passando no fogo E o fogo queima Ai Cadê? Cadê o monstrinho? Está ele ali de novo Ele passou de novo para lá Será que ele foi fazer? Ele foi dormir? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ah Mais lâmpadazinha aqui Cadê vocês? Galerinha Estou triste sabendo que estou só aqui Neste mundão Temos que colocar aqui Igual das outras vezes Isso Cadê o Blumenau? Já vou colocar aqui Tem mais ali Galera Cadê vocês? Estão me sentindo muito só Eu vou para cá Ou vou para lá Preciso de alguma amizade Não tem ninguém aqui para falar comigo Estou muito triste Será que todos foram capturados pelo Blumenau? Não Vou lá levar isso aqui Porque eu preciso acender Antes que acaba Apaga essas luzes aqui Ai Corre Corre Ele quase pegou a gente Ai Ele quase me pegou Ele quase me pegou Viu que ele quase me pegou Galera Ai 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 Ô tiozão Para de vir atrás de mim Tiozão Ai de novo Esse fogo Quase me machucou Ai vou para cá Agora Ai o que será que está acontecendo? Estou ouvindo barulho Tem alguém batendo na porta Estou muito triste Estou muito triste Ai 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 O Blumenau ali O Blumenau vai vir me pegar Eu não quero que ele me pegue Cadê todo mundo? Cadê os meus amiguinhos Que estavam aqui nesse jogo? Cadê todos os meus amiguinhos? Ai tem um roxo ali Quem será? Será que é meu amigo? Vou botar essa caixa aqui de novo Eu não sei o que pode aparecer aqui Mas eu estou muito nessa caixa aqui Eu não consigo sair Oi Oi Eu estou aqui dentro da caixa Você consegue me ajudar? É você aí Você tem boca? Você fala? Você pode me ajudar? Ei Posso passar? Você me dá licença? Você promete que não vai me machucar? Peguei Peguei Deixa eu ver se nosso amigo Blumenau Vai passar aqui Mas estou muito triste Eu preciso de ajuda Aaaaaaah Aquele senhor ali também tentou me pegar Preciso de ajuda Aquele senhor quase me pegou Ai Vou passar por aqui Por aqui Por aqui Não é o Blumenau Mas é o Verdolau Pronto Vamos me ajudar Vem Vem me ajudar Estou muito triste Em estar sozinha aqui A gente tem que pegar o que agora? Eu vou por aqui Tá? Você vai por aí? Olha lá O senhor azul de novo Blumenau Ai Aquele Blumenau Fica atrás da gente Toda hora Será que tem alguma coisa pra cá? Ai Que tristeza Eu estou muito tristinha Desejava de um amigo Pra me dar um abraço Mas saiba que eu estou triste Ah Não tem nada Para lá É para cá Cadê aquele senhor O Blumenau Vou levar lá Essas lampes aqui Essas pilhas né Lâmpias não Será que ele está atrás da porta? Eu estou com muito triste Medo dele Vou levar ali agora Onde será que ele está? Está escuro Está ele ali O que ele está fazendo Andando no escuro Aí eu vou na caixa Porque aquele laranjinha lá Ele é muito sem Sem noção Ele está aqui Ele fica me vigiando Ele fica me perseguindo 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 Ai estou Quase que ele me pegou Ai laranjinha Estou com medo Galerinha Deixe o seu like Se inscreve no canal E ajuda Me ajuda Que eu estou sozinha Não tem ninguém me ajudando Eu estou sugirando Vocês perceberam Que eu estou falando tudo errado Porque eu estou segurando Essa lanterna Com a minha boquinha Para poder iluminar Aqui para vocês Tá bom? Então olha só Deixe o seu like Se inscreve no canal Se vocês querem Que eu e meus amiguinhos Participem desse game Será que estamos Num game show? Vamos lá galerinha Nos ajude A gente precisa ganhar Acho que está lá embaixo Estou muito triste Põe a caixinha de novo Porque eu estou vendo Aquele azulzinho Atrás da gente de novo Cadê a nossa amiguinha Que está sozinha lá Ai de novo Aquele roxinho ali Eu não sei o que eu faço Galera Vocês gostam do roxinho? Ai a timidez O roxinho é a timidez A nossa amiguinha tímida Se vocês querem Mais games assim Galerinha Eu estou muito triste Me ajude Vamos lá Que agora Acho que eu vou ficar Um pouco feliz Eu acho 3, 2, 1 Pronto galera Será que a gente vai ser Convidado para o aniversário Do Blue? Vamos lá Dizem que tem que pegar Esse convitinho aqui Peguei Vou colocar aqui Oba Fui convidada Para o aniversário Só que o meu chapéuzinho É muito pequenininho Deixa o like Se inscreve no canal E vem com a gente jogar Pronto Feliz aniversário Blue Vamos lá Blue Bluezão 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 Não sei seu nome Você pode me dizer Ô Ô Amigos do arco-íris Está escrito na sua cabeça Nos ajude Então vem Vem Olha só Galera O Blue Quer nos pegar Vocês deixando o like Ele não vai nos pegar Tá bom? Vai estourar o balão Ai Ai Que tristeza Ai Ai Que dor no coração Estourou o balão Fiquei muito triste Ai Que está acontecendo Se olhar Ai O tiozão está vindo atrás da gente Ai tiozão Fica aí mesmo Fica aí mesmo Que susto Que o tiozão está vindo atrás da gente Estou com medo dele Ai Cuidado Ai 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 quase caí Quase caí Ai Deixa eu passar Estou escorregando Ai Deslizei Aqui Deslizei Ai pronto Consegui subir Cadê ele Ai ele está vindo atrás da gente ainda Galerinha Deixa o like Se inscreve no canal Se vocês querem mais vídeos assim De mim e dos meus amigos aqui Cadê o Bluezão Ô tiozão Você vai me pegar Não 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 Ai Que tristeza Estou muito triste Mas vencemos Galerinha Deixa o like Se inscreve no canal A gente vai ficar feliz Se você se inscrever Tchau Tchau